salve galera beleza vou trazer o joguinho star wars esquadros beleza vamos ver a entradinha do jogo qual que é a idéia do jogo? após aldeirão ser destruídos pilotos da aliança rebelde lutam pela liberdade galáctica enquanto isso pilotos de tiê destemidos impõe a vontade do império galáctico personalize seus pilotos deixa eu ver um negocinho gente deixa eu ver se o meu controle de pés de xbox funciona aqui no joguinho né se funcionar melhor ainda que a gente já economiza aquele tempo né calma ai gente tivemos um leve problema de webcam voltamos estamos no game beleza controle conectado beleza vamos de rebeldes obviamente é só menina homem a homem também tá que doideira vamos ver meu gato quer jogar também como vocês viram esse aqui tem caso de ser pilotão parrudo de nave beleza o que que muda vai esse aqui deixa eu só colocar o outro controle aqui gente o que que é isso apostador ah tá tem apostadora apostador maioral maioral né filho ai você testa os limites a toda hora alguns dizem que você é imprudente mas você sabe que a vitória é daqueles que usam persegui-la não tem muita diferença líder você tá sempre na dianteira e nunca abandona os ataques a sua força é sua equipe lutar não basta você precisa inspirar tá recluta você tem tudo para provar que é capaz algum dia dizem que você foi que foi aqui que a sua lenda começou que foi aqui que a sua lenda começou veterano você recluta né porque a minha lenda começa aqui tá ligado né nome como é que apaga tem que ser um nome e e e e e e aceitar e beleza aceitar aceitar e e e recomendado esta configuração ativa os elementos do rd HUD é o painel da tela que eu vejo, que ajuda você de várias formas, como informando seu objetivo atual, posições de aliados, inimigos, etc. Você contará inteiramente com seus instrumentos de valores físicos para... caraca... É que mano, eu nunca joguei né, então eu não sei como é que é, eu acho que... Pra começo, pra começo esse sistema é melhor, depois eu mudo. Modo história... Aprendiz... Jogos de vôo? Puta, eu nunca joguei um jogo de vôo assim né. Vamos de começo, tá gente. Vamos de começo, depois a gente vai subindo o nível. Demorou? Cara, isso aqui é muito nostálgico velho, tá louco, sério. Isso aqui é muito bom. Puta, pior que não tem legenda mesmo. Mas vamos ver se tem a legenda depois das configurações pra gente. Ah, então é a saga antiga. Como tem a princesa Leia nova ainda né. Não resta até a destruição de Alderaan é completa. Mano, olha o gráfico desse filme velho. Isso aqui é um filme velho. Sério. Pelo visto eles vão emboscar a gente. Pelo visto eles vão emboscar a gente. Pelo visto eles vão emboscar a gente. Dispensar. Vamos ter que matar esse carinha aí. Pelo visto. Mano, olha o gráfico desse jogo. Tudo pronto, Lieutenant Carol. Os esquadrões estão no caminho. Eles estão animados para obter o comandante de Vader. E você? Não há qualms, procurando refugiados de um mundo que nós destruímos? Durante a Escalon, você me ensinou a ignorar a propaganda. Eles são traidores, não refugiados, e eles vão se lidar com o acordo. Gostei do cabelo. Gostei do cabelo. Eu prestei o nosso usual sistema 9 loadout. Não. Só os estandardos hoje. Vendo da escola, senhor. Isso pode ser um desafio real, depois de tudo. Eu espero que eu não esteja gravando o gráfico para vocês, tá gente? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Talvez o jogo seja melhor para streamar. Seguem o meu lado. E não atirem antes de eu dar a ordem. O convóio está lá. Nós não queremos que eles eles. Vamos fazer isso de certo. Vai ter treta já. Outra vitória está na mão. Antes de começar. Preparar para a decolagem. Tá. Mentira. Calma aí, gente. Opções. Jogo. Ae. Registro de bate-papo. Beleza. Deixa eu ver. Mirar automaticamente. Não. Aí perdi a graça, né? Atacar inimigos. Sem alvo. Sempre desligado. Vou deixar assim por enquanto, tá? Acessibilidade. Aperte A para iniciar. Mano. Olha esse jogo, velho. Como é que eu saio? Alô, piloto? Alô, piloto? Tá. Lock on. LT. Aparecendo mencionar o alvo a frente. Como é que tu solta? Aceleração. Mano, mentira. E para mexer a nave? Ah, é aqui. Que é isso? Ah, tá. Velocidade mostra de um campo. A velocidade está aqui, onde está piscando aqui, vocês veem a gente. Eita. Helix Squadron. Estamos preparando o seu antitransporte. Estou preparado. Copie vigilância. Todos os pilotos seguem-me. Vamos fazer uma rápida pass para a avaliação. Calibre os controles de avaliação. Fique móvel. Não queremos qualquer colisão. Caraca. Ah, tá. Mano, vai ser meio difícil de aprender os comandos aqui. Rola para a direita. Opa. Caraca. Socorro, gente. Estou do ponto da cabeça. Ai. Maluca. Mais difícil do que eu pensava isso aqui. Ah, não. Não é nada para ter a deixa ainda. As ... Ah. Não é nada para ter a deixa ainda. Deixa eu ver de novo. Vídeo. O que será que tem aqui? Mano, tá tudo no ultra. Deixa eu abaixar um pouco. Qualidade. Vou deixar... Alto. Médio. Acho que aí não vai travar tanto na live, tá? Controles, não. Áudio. Saída? Como assim? Ah tá, legendas aqui ó. Agora sim. Agora sim. Bom. Todos os sistemas estão calibrados. E a fleet está em boa forma. A vigilância reporta que nosso transporte de Gazanti está pronto. Helix Squadron. Alcançar cruzador Gazanti para atracar. Que é isso? Eu vou viajar no bagulho? Olha o PC flitando, gente. Ah, velho. O PC desligou, gente. Eu vou viajar. Eu vou viajar. Nossa, não. Aí não, né? Chegamos. Chegamos, cheguemos, cheguemos, gente. Desceu o cacete nos caras. Vamos lá. Eu tô preso ainda, né? Seguir o Capitão. Como é que atira? Sem munição. Ah, que da hora. Me deram uma nave sem munição. E os caras falaram que tá tudo aqui, os rebeldes. O pior é que jogo de nave assim, né? Selecionado o auge. Vamos fazer aquela inspeçãozinha. Martinal. Que nave, que nave. Para verificar uma nave ou objeto desconhecido, Vire na direção dele e pressione LT. Que seria o L2, tá? No controle do PS4. E então se aproxime. A verificação começa automaticamente quando você tá de frente. E a uma distância de mil metros do alto. Tá? Calma. Deixa eu diminuir a velocidade, né? Seve. Nós somos legais. Eu swear. Não parte do convômetro. Veja outra nave. Pilot. Keep inspecting esses nave e veja se os refugiados estão aqui. Bu. Veja o nave. Veja. Eu vou pagar alguma coisa. Não me engança para o meu nave. Não há refugiados, continuem. Então você não empolgou meu navio? O navio está tentando fugir, de uma simples inspecção. Nós devemos ensinar algumas maneiras. Todos os pilotos, trouxe seus sistemas de armas online. O navio está tentando. Não há refugiados. Apenas o avião. Apenas o avião. Apenas o avião. Não há refugiados. Apenas o avião. Vamos lá. Vamos lá. Não há refugiados. Apenas a ferramenta e uma ferramenta. Opa. A para alternar entre alvos. Estou pegando um jeito aqui. Opa. Apenas os losos atingirem. Opa. Opa. Vou para a desigualdade. A energia para os lasers. Os lasers vão ser... Ah, tá. Opa. Caraca, quanto bagulho A capacidade de defesa está diminuindo, continue indo Vai ser, vai ser Toma, trucho Aqui, aqui, aqui Será que eu faço? Toma Valeu, cuidado Cadê? Cadê? Cadê você, moça? Seguir Vai devagar, pô Está cansante Ah, está parada Pode acelerar Meu amigo Calma, calma, calma Eles devem proteger o convoy Defende-se se necessário Eu vou procurar os refugiados Para reparar seu casco Para reparar seu casco AM Escudos do inimigo Alguns casas laterais, como os X-Wings, tem escudos regenerativos Conduzido seu alvo Quando a sua retícula passa de branco para vermelho O seu disparo acertará o alvo Fechou Observe como o inimigo está se movendo E conduza seu alvo para obter um disparo perfeito Ui Escudo de poupa Sem munição? Como sem munição? Socorro Música Deu Ah, cara, cara O que é isso? Música 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 Tô seguindo, tô seguindo. Só acelera. É pra tirar? Que isso? Que isso? Como é que? Reativa? O capitão trolou a gente. O capitão trolou a gente. O cara se revelou. É, rebelou. Consigo. Aperte qualquer botão. Aí, voltou. Opa. Para desviar energia para os motores, você ganhará mais velocidade. Tá. Ah, tá. Caraca, esse escudo. Calma. Como é que desvia para os motores? Olha ele aqui. Calma. Aí, tá fechando, tá fechando. Assembleia, né? Assembleia, assembleia, assembleia. Vai conseguir. Aperte ali. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Caramba. Ele não traiu a gente. Ih, se fudeu, eu trouxe. Agora já mudou, provavelmente o tutorial já acabou. Calma aí. Gente, como o tutorial já foi, provavelmente, eu vou parar por aqui, tá? Esse vídeo. O que vocês acharam do jogo? Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga todo o modo história pra vocês saberem como é. Parece que é da hora. Tá? Se vocês quiserem, eu vou ver o feedback de vocês, a curtição e tudo mais. E aí, eu trago mais vídeos. Demorou, gente? Brigadão. Grande abraço. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.